Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Chevrolet Onix Plus 2021 e o Honda City 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chevrolet Onix Plus 2021 chega nas versões LT, Turbo Automático, LT Turbo, LTZ, Premier e Midnight. E pode ser comprado nas cores azul, vermelho, cinza, prata, branco ou preto ouro negro. O Honda City 2021 chega nas versões DX, Personal, LX, EX e EXL, que pode ser comprado nas cores cinza, bário, prata, prata, platino, azul, boreal, branco, tafetá, branco, estelar ou preto, cristal. O Chevrolet Onix Plus 2021 chega com duas opções de motores, o 1.0 aspirado e o 1.0 turbo. Este motor 1.0 aspirado tem 3 cilindros com 82 cavalos de potência com etanol e 78 com gasolina. Tem 10,6 kgfm de torque com etanol e 9,6 com gasolina. Faz, em média, 10,1 km por litro na cidade com etanol e 12,5 na estrada. Enquanto que com gasolina é 14,3 km por litro na cidade e 17,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 167 km por hora. Já o motor 1.0 turbo tem 3 cilindros com 116 cavalos de potência com etanol e gasolina e 16,8 kgfm de torque com etanol e 16,3 com gasolina. Faz, em média, 8,6 km por litro na cidade com etanol e 10,9 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 15 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 187 km por hora. O Honda City 2021 chega com motor 1.5 com 4 cilindros aspirado com 116 cv de potência com etanol e 115 com gasolina. Tem 15,3 kgfm de torque com etanol e 15,2 com gasolina. Faz, em média, 8,6 km por litro na cidade com etanol e 10,3 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,4 km por litro na cidade e 14,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Chevrolet Onix Plus 2021 são Comprimento 4,47 m, entre-eixos 2,60 m, largura 1,73 m, altura 1,47 m, tem um tanque de combustível para 44 litros. E a capacidade do porta-malas é de 469 litros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 15, 16 ou 17 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 marchas ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica As medidas do Honda City 2021 são Comprimento 4,45 m, entre-eixos 2,60 m, largura 1,69 m, altura 1,48 m, tem um tanque de combustível para 46 litros. E a capacidade do porta-malas é de 536 litros. Vem com freios. A tambor na traseira Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 velocidades ou uma CVT de 7 marchas. Direção elétrica Principais itens de série do Chevrolet Onix Plus versão Premier 2021 são 6 airbags, duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina, acendimento automático dos faróis, alarme antifurto, assistente partida em aclive, aviso sonoro e aviso de cinto de segurança para todos os passageiros, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, câmera de ré, chave com sensor de aproximação, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, cinto de segurança traseiro laterais e central de 3 pontos. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo, conjunto de alto-falantes com 6 unidades, 2 tweeter, console central com descansa braço, controle de limite de velocidade, controlador de velocidade de cruzeiro, controle eletrônico de estabilidade e de tração, controle de rádio e telefone no volante, easy entry, abertura das portas através do sensor de aproximação, na chave, Easy Start, partida sem chave, entrada USB dupla para os bancos traseiros, apenas carregamento, espiritualizor externo, elétricos na cor do veículo, faróis dianteiro tipo projetor, friso cromado no contorno inferior dos vidros das portas, luz de condução de urna em LED, Maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas cromadas, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas integrado com smartphone, através do Android Auto e Ape CarPlay, Rádio AM e FM, configuração de áudio, Bluetooth para dois celulares simultaneamente e entrada USB, OnStar mais conectividade Chevrolet mais Wi-Fi, painel de instrumento com tela de 3,5 polegadas digital em TFT, Projeção para tela de smartphone sem uso de cabo, ISOFIX, sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem EBD, assistência de frenagem de emergência, sistema de monitoramento de pressão de pneus, transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas manual, trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por um toque antes de bagamento e fechamento, abertura automática pela chave, volante esportivo com revestimento premium, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, banco com revestimento premium, carregador sem fio, easy park, sistema de estacionamento automático, lanterna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro e acabamento interno na cor preto, jet black e cinza. Os principais itens de série do Honda City versão EX-L 2021 são Antena na parte traseira do teto, conjunto óptico full LED com faróis alto e baixo, luz de rodagem de una DRL e lanterna em LED, função de acendimento automático dos faróis, sensor crepuscular e regulagem manual de altura, lanterna traseira em LED, grade frontal cromada com acabamento black piano, retrovisores elétricos na cor do veículo com luz indicadora de direção, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas cromadas, painel de instrumento com iluminação, blue emeter, detalhes internos na cor prata, acabamento das portas e transmissão em couro, revestimento dos bancos em couro, apoio para o pé, apoio central de braço em couro, apoio traseiro de braço com porta-copos, banco do motorista com regulagem de altura, coluna direção ajustável em altura e profundidade, parasol com espelho para motorista e passageiro, porta-objeto nas portas de anteiras, porta-revista atrás dos bancos de anteiros do passageiro e do motorista, console central com porta-copos, tomada de 12 volts, encosto cabeça para todos os ocupantes, para-brisa degradê, vidros verde com filtro UV, iluminação interna do porta-malas, abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna, sistema de rebatimento dos bancos 60x40, ar-condicionado digital, full touchscreen, câmera de marcha-ré com guias de referência, central multimídia de 7 polegadas multi-touchscreen, com interface para smartphone, Android Auto e AP CarPlayer, 4 alto-falantes, 2 janteiros e 2 traseiros, 4 tweeter, volante multifuncional com acabamento em couro, Bluetooth para comandos HFT no volante, piloto automático, painel de instrumento com computador de bordo multifunções, vidros elétricos com função auto para as 4 portas, retrovisores com rebatimento elétrico e acionamento interno pela chave, retrovisão interno fotocrômico, 6 airbags frontais, laterais e de cortina, alarme, luz de rodagem de una em LED, faróis de neblina, black light, sistema de freios ABS e EBD, estrutura de deformação progressiva, chave tipo canivete com controle de abertura e fechamento das portas, sistema imobilizer, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, aviso de cinto de segurança para motorista e passageiro, isofix, limpador do parabídeo tipo flatbed, desembassador do vidro traseiro, pino de segurança para tapete e motorista, trava de segurança central dos vidros dos passageiros, trava de segurança nas portas traseiras e travas elétricas com travamento automático a 15 km por hora, o Chevrolet Onix Plus 2021 com transmissão manual e motor 1.0 aspirado, versão LT sai a partir de R$ 64.190,00, já a versão turbo automático sai a partir de R$ 68.390,00, a versão LT turbo com transmissão manual sai a partir de R$ 70.290,00, já a versão turbo com transmissão automática, versão LT sai a partir de R$ 75.790,00, a versão LTZ com transmissão manual e motor turbo sai a partir de R$ 73.590,00, a versão LTZ turbo com transmissão automática sai a partir de R$ 79.190,00, já a versão premier com motor turbo e transmissão automática sai a partir de R$ 82.890,00, já a versão midnight com motor turbo e transmissão automática sai a partir de R$ 81.890,00, O Honda City 2021 versão DX com transmissão manual sai a partir de R$ 67.800,00, já a versão personal CVT sai a partir de R$ 68.190,00, A versão versão LX CVT sai a partir de R$ 87.400,00, a versão XL CVT sai a partir de R$ 93.100,00, Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Chevrolet Onix Plus 2021 e o Honda City 2021 A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir, se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade, obrigadão!